Olá pessoal, eu fiz uma formação o ano passado, vou repetir novamente, tem aqui na descrição e nos comentários um link onde eu explico como é que funciona essa formação e para isso eu fui validar se realmente as tecnologias que eu estava cobrindo nessa formação, Node, React e agora eu vou introduzir React Native, eram realmente aquelas tecnologias que eu estava imaginando que eu ia pegar a grande maioria das empresas aonde eu ia cobrir uma grande parte do mercado, principalmente porque já tem um legado forte em Node e uma tecnologia ainda que continua viável, React, React Native, também bastante competitivo no mercado. Só que eu sou muito imerso na cultura de startups, trabalhei há uns dois anos no fundo, eu entrevistei mais de 50 startups dessas, eu tive contato com cerca de uma base de 1.500 startups, eu só lembro de duas startups, daquelas que chamaram a atenção, das quais eu conversei, que tinha Java na sua stack e por curiosidade, ou talvez causa consequência, elas eram um spin-off de algum grupo que já existia, ou seja, já trazia uma herança cultural ou um legado cultural para aquele modelo. Todas as outras startups tinham Node, Python, PHP, muito Golan, então você fica um pouco enviesado, acha que o mercado é aquilo, Flutter realmente está dominando tudo no mobile, só que quando você vai ver o mundo real, o mundo lá fora, você fica surpresa, é igual aquela história, pô, como é que esse candidato ganhou? Se todo mundo que eu conheço, ninguém vota nele, você fica muito fechado em um determinado círculo e não entende o mercado lá fora. Eu fiz um levantamento e continuo fazendo esse levantamento, quase 100 empresas já, separei pelo menos entre 5 a 10 maiores do seu grupo, do seu nicho, aqui, por exemplo, tem da saúde, as 5 maiores farmácias do Brasil, e o que eu percebi é que o Java é uma base ainda muito maior do que eu imaginava, não só no legado, óbvio, com mais de uma década, mas também novos projetos nascendo e continuando com aquela tecnologia, impulsionando aquela tecnologia, então muitas vezes a gente fica olhando, ah, nenhuma startup está surgindo com Java, mas quantas dessas startups, elas vão dar certo? De todas aquelas startups que eu conversei, eu continuo acompanhando algumas, pouquíssimas deram certo, a maioria já fechou, já pivotou, foi fazer, foi comprado alguma coisa desse tipo, poucas receberam realmente um investimento vigoroso, aonde você que é funcionário, não tem stock options, não tem equity naquela empresa, você com certeza não cresceu na sua carreira e provavelmente não recebeu um bom aumento de salário, então uma coisa é, aquilo que eu quero estudar, aprender e me divertir, outra coisa é desenvolvimento de carreira e dinheiro no bolso, que sempre é bom, então fica ligado, vou trazer ainda mais informações, principalmente sobre a formação e um pouco de estatística só para a gente sair da nossa caixinha. Até breve, pessoal! Tchau! Tchau!